O homem de milagres olhou, bem no fundo de minha alma O homem de milagres voltou, ele está aqui Arrebatou-me de mim, arrebatou-me de mim Eis aí o caldeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Que batiza no fogo do Espírito Santo, poderoso de milagres é No mar revolto as águas ele acalmou, o coração que para arder acelerou Eis aí o caldeiro de Deus, ele voltou, ele voltou